Só monstrão, tipo assim em Paquistão Pesadão, tipo, tipo Afeganistão É só quadrada na cara dos boy O bagulho é louco, tio Desceu do carro, cagando, tiozão nem viu Menor, apetitoso, com uma máquina na cara É o dinheiro ou a vida Se desacreditar é rajada Aqui quem fala é quem viu A desgraça de perto Conhece o fim de quem tentou ser mais esperto Dentro, ser mais ligeiro Dentro, passar a perna é encontrado Sem respiração no mato Com tiro na testa Cê quer perdão, mas aqui ninguém perdoa Aqui qualquer motivo É motivo pra morrer à toa Se é que pra morrer à toa Precisa motivo É só esquerda ou desafeto Que os moleque da tiro E bebe até o sangue se precisa o fogo Qualquer coisa pra entrar no ranking dos gladiadores Ser o mais tenebroso Psicopata dos banhos Domingos de sol do gueto É com as piscinas repleta de sangue Avisa lá pro diabo vim armado Pro escolta, colete, a prova de bala e carro blindado Porque o moio tá loucão, sanguinário Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato Avisa lá pro diabo vim armado Pro escolta, colete, a prova de bala e carro blindado Porque o moio tá loucão, sanguinário Na selva é só monstrão, cochilo é pau no gato Faixa amarela, lê sol branco Manchado de vermelho é foda Dispenso se arte é mais um enterro Morreu com tiro só Já vi mano, leva cinco, seis e escapar Fazer o que? Cada um tem sua vez E não sou eu que vai mudar Nem você entenda É só Jesus pra nos livrar da rotina sangrenta Morre inocente, bandido, rico, pobre Tiozão é sem massagem no disparo da Glock Moleque cresce na quebrada Com os coração de pedra armado de ódio E programado pra entrar na guerra Desde pequeno convive com o veneno Patrão da biqueira da esquina É seu espelho, é só luxúria Ostentação aqui é canonizada Escolta, colete, carro blindado e papa Ganância infinita, ostenta enquanto o povo morre Se descer daquele carro transparente O clã explode Avisa lá pro diabo vim armado Escolta, colete, a prova de bala e carro blindado Porque o moio tá loucão, sanguinário Na selva é só monstrão Cochilou é pau no gato Avisa lá pro diabo vim armado Escolta, colete, a prova de bala e carro blindado Porque o moio tá loucão, sanguinário Na selva é só monstrão Cochilou é pau no gato Nem acredita, desacreditada a cena que vê Mal largou a chupeta e já tá carbonizando os refém Indo pros bang, nos corre atrás do lucro As notas de cem Manchada de sangue traz luto, amém Medes tenebrosa o que mais tem Latrou quantos que matou pelos Mercedes-Benz Não foi longe Covid já faz parte do passado O crime vai além do que é dinheiro É status, é fama Sucesso, ostentação é foda Chega lindão de golfe, ter droga e pistola Era o sonho De vários que hoje não tão aqui Um axé pros que morreram nos gols e nas Paraty Dando fuga e trocando Até o fim cabuloso Qualquer homenagem é besteira Agora que cê está morto O bagulho tá louco Tem visseiras pelo ar Olha pro super de perdão Antes da jiricó disparar Avisa lá pro diabo vim armado Pros conta, colete, a prova de bala e carro blindado Porque o moio tá loucão, sanguinário Na selva é só monstrão Cochilou é pau no gato Avisa lá Pro diabo vim armado Pros conta, colete, a prova de bala e carro blindado Porque o moio tá loucão, sanguinário Na selva é só monstrão Cochilou é pau no gato